Os vídeos foram gravados pelo genro da paciente. O no-break já acabou, desde a 1 hora da tarde, e aí é um irresponsável, já tem mais de 15 ligações e não resolve o problema. Parentes, junto com a enfermeira de plantão, tiveram que levar a senhora de 58 anos para a loja de calçados da família. A loja fica a mais de 1 quilômetro da casa e eles tiveram que ir a pé, empurrando a cadeira de rodas. Estou todo suado, e a gente veio procurar energia, porque se for esperar a Enel, morro em casa. Eu tive que levar ela, correndo risco da chuva ontem, porque se eu for colocar ela dentro do carro, não tem como, ela é cheia de aparelho. Então eu tive que levar ela para lá, a enfermeira foi junto, eu tenho até um vídeo que eu fiz, a enfermeira foi junto, porque ela não pode ficar sem enfermeira. Celi depende de aparelhos para sobreviver. Ela tem esclerose lateral amiotrófica, vive praticamente com uma UTI dentro de casa. Por isso, eles não podem ficar sem energia. É um aparelho que é da ventilação mecânica e também precisa de aspirar, porque tem que aspirar a traqueia dela, tem que aspirar a boca dela, porque ela não tem a deglutição. Então, sem esses aparelhos e sem energia, não tem como fazer nada. A energia acabou no sábado, por volta de meio dia, e só voltou cerca de 23 horas depois. A Celi ficou na loja de sapatos por volta de duas horas, até que o no-break fosse carregado. E depois eles voltaram para casa, mas ainda assim tiveram que contar com a ajuda de vizinhos. Menos mal que daqui para baixo não tinha acabado a energia, já que a rede é outra. E daqui para cima estava sem energia. Então a solução foi juntar várias extensões até que conseguissem alcançar alguma tomada do outro lado do muro. Se não fosse isso, a única opção seria chamar uma UTI móvel para levar ela daqui, direto para o hospital. Todas essas anotações são protocolos de atendimentos que foram realizados por telefone. A família chegou a pedir que fosse enviado um gerador, mas isso não ocorreu. A gente ligou tantas vezes lá, olha o tanto de protocolo, aqui tem um bocado de protocolo também, e a resposta é sempre a mesma. A gente está mandando uma equipe, só que essa equipe nunca chega. Eu estou pedindo socorro para que não aconteça mais, nem com nós, nem com ninguém. É uma empresa tão grande e eles não estão dando conta do recado, não.